Bom, rapaziada, tamo aqui com mais um vídeo de Crusaders Heaven, né, mano? Aqui é esse jogo de Jojo, onde Khan tem os stands mais bonitos de todos, mano. Olha isso aqui. Mano, eu nem achei o stand tão bonito, sabe o que eu achei bonito? Hã? O galo frito. Pode crer, mano. Pode crer, mano. Mas será que você não achou esse stand aqui bonito? Tipo, olha isso, mano. Ah, achei muito bonito. Cara, isso aqui é muito bonito. Tipo, a moda que você tem de desenho, a textura, mano. É muito bonito. E sabe uma coisa que é da hora dele também? Fica parado, deixa eu testar uma coisa aqui, ó. Pra você dar consigo. Tá, acho que eu tenho que te bater um pouco, mas se liga, isso aqui é só o combo de M1. Isso aqui é só o M1. Nossa, é muito bonito, velho. Aí deixa eu ver se eu consigo já, tipo, virar aqui o negócio, ou eu tenho que carregar um pouco mais. Acho que tem que carregar um pouco mais da Ultimate. Porque, tipo, ele tem a barrinha de Ultimate lado, e quando eu consigo, tipo, chegar na metade dessa barrinha, eu consigo jogar um poderzinho em você, tá, né? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó, sai com quanto de vida? 191. Tá, então acho que agora já vai, ó. Olha isso aqui, mano. Olha essa animação. Caraca, é uma animação da hora, velho. Não, ó, se liga, se liga. É muito da hora, mano. Esse jogo, tipo, assim, ele tem algumas animações da hora. Mas o principal dele é modo, até porque o mapa não é tão bonito assim. Mas já tem animações. É, o mapa é bem. Tá, muito da hora. Eu acho que a melhor coisa da animação, na verdade, é jogada de câmera, porque isso é um charme gigantesco. Muito, muito. E olha isso. E aí você acha que acabou, quando terminar de bater aí, ainda tem animaçãozinha de finalização, ó. Olha ali, ó. Olha o que ele vai fazer agora. Ó, vai voltar pra mim, ó. Eita! Anotou? Anotou. Caraca, que da hora, velho. Ó, isso é daorão, velho. É muito, muito da hora, mano. Esse, mano, esse jogo aqui tem um stand e tem uma animaçãoz muito da hora. E pensando nisso, Lacan, a gente quer hoje fazer aqui um PVP entre você. Só que, tipo, a gente vai ter 5 minutos pra pegar stands, tá? A gente vai... Então, eu tenho um monte de flash, só que como é que pega stand? Eu não sei. Então, primeiro você vai usar flash. Não tem segredo nenhum nisso. Não, mas eu não consigo usar. Como assim? Só apertar o botão esquerdo na ela e usar, mano. Ah, eu não consigo. Como não? Não vai? Eu não sei. Só não vai. Tira ela a mão e pega a outra, sei lá. Ou dá reset. Ó, eu vou vir aqui. Eu vou me livrar do meu Star Platinum. Que, tipo, você trocar o seu stand vai ser aqui, tá? Eu vou começar sem stand também pra ser justo. E assim que, tipo, você conseguir usar flash aí você me avisa. Aí a gente tem 5 minutos. Ou seja, quando for 2 horas a gente consegue. Caraca, você pegou o Silver Chariot, mano. Caraca, ele é da hora. Ele é da hora. Pô, mano, nesse jogo aqui tem vários stands da hora. Tipo, animaçãozinha aqui de pegando os bagulhos. É muito zíper, mano. Tá bom? Usei a flash e eu peguei. Caraca! O The World, mano. É a primeira vez que eu vejo o The World aqui, mano. Pô, calma aí. Eu tenho um balão chamado tipo Holy Biblia, velho. Será que eu consigo usar no The World? Ó, mas The World é Shine. Agora é o que eu vi, mano. É Shine? É Shine. É verdade. Ele é mais clarinho e verdinho. Caraca, mano. De primeira eu peguei um The World brabo, mano. E ainda é Shine. Quero remover meus stands de jeito nenhum. O The World é Shine? Deixa eu ver aqui a parada, mano. Eu quero tentar. Eu tenho algum item de aqui aleatório. Eu quero ver se algum dele fala alguma coisa com o The World. Ah, Shine. Ah, tá. Esse negócio aqui que eu tenho, ele tem tipo uma chance de deixar tipo o Stand Shine. 25%. É... Aí agora eu posso tentar pegar... Vai ficar com o Silver T-Art mesmo? Não sei. Eu tô vendo o ataque dele. Então, eu tô vendo aqui. Eu vou fazer uma coisa com o The World, mas aparentemente não. Eu tenho um item chamado Shine Mushroom. Eu também, Zé. É pra deixar o Stand Shine dentro. Ah, tá. Ah, não. Acho que eu comprei usar no... É, bom. Eu acho que eu vou ficar com esse Stand aqui mesmo, mano. É a primeira vez que eu pego o The World, mano. Cara, é muito hora, velho. Eu dei muita sorte na primeira, velho. Aham. Bom, então basicamente eu vou ficar com o meu The World usando aqui, mano. Aí vai de você agora. Você tem mais três minutos pra poder tentar pegar um Stand, velho. Eu vou trocar, vou trocar. Eu tenho bastante Flash ainda, tá? Não, Flash também tem, mas... Deixa eu ver. Eu queria que tivesse como guardar o meu Stand. Eu não sei como faz pra guardar ele. Acho que não tem como. Não sei. Deixa eu dar save data ali no... No negócio que eu tenho que salvar no menuzinho do jogo, trago. Enquanto isso, eu vou testar na tela de ataque aqui no meu The World, cadê? Nossa, mano. Mentira que tu pegou... Ah, não. Acho que o teu é o The World normal. Só que o meu não sou Shiny, porque a textura vai bem. Caraca, o The World normal é muito mais bonito, mano. Sim, mano. Mas eu gostei mais da cor do seu. Ele é mais clarinha. Eu gostei mais do teu, sabia? É, porque o meu parece que é do OVA. É, é real, né? Caraca, mano. Eu acho que eu vou trocar o meu então, mano. Que, tipo, eu achei que ele era raro e tal. Tipo, o Shiny é raro, mas, tipo, não é tão da hora assim. Porque o normal é mais da hora ainda. É, o normal é bonito, muito bonito. E eu tenho uma coisa aqui que eu quero muito testar pra isso funcionar, velho. Testando The World aí. Vamos ver, ó. Vamos usar aqui a flecha. Ah, eu não vou usar ele. Ah, você vai trocar? Já troquei, já. Então, beleza, então. Vou usar esse aí mesmo? Vou com ele, então. Tá, então vamos ver aqui o que eu vou pegar agora. Olha, peguei o Killer Queen, velho. Nossa, ele é bonitaço, velho. É, ele é bonitão, mano. E olha esse ataque aqui dele, ó. Você não me engano é o H? Não é o H, não. É o C. Ó. Ó. Que da hora, velho. Caraca, ele é bonitão. Mano, esse jogo aqui, tipo, o mapa dele é bem simples. Mas, tipo, a animação e moda é incrível, trago. Eita, eu sempre queria fechar. Não, a animação é incrível, meu irmão. Não, é literalmente outro patamar de bonito, deixa eu ver, ó. Deixa eu tentar vir aqui e tirar meu Sandy novamente. Beleza, eu tirei meu Sandy novamente. Mano, eu tenho várias coisas do Candy Cane, velho. Eu, tipo, acho engraçado que Candy Cane no GP é um bogo de mó raro. E aqui, tá, tipo, eu peguei um monte, assim, do nada, trago. Caraca, velho. Vai ter que dar trade, mano. Vou ter que fazer trade, mano. Você é louco, mal lucro. Bó lucro. Eu queria pegar um Silver Charity. Ih, peguei um The Word. Ó, ó o The Word. Bonito. Ó, você é verde? Não, é igual o teu, pô. Ah, tá, não. Porque na hora eu tava meio verdinho. Cara, eu não sei como que eu uso esse role bíblia, velho. Mas pra dar graça ao jogo, eu não vou nem, tipo, usar o The Word, mano. Vai ficar com o The Word mesmo, né? Ah, mano, toda hora eu saio desse bicho sem querer, mano. Pelo amor de Deus, velho. E agora, a gente tem aqui, ó. O último send que eu vou conseguir fazer, provavelmente, né? Vai dar tempo aqui. Tomara, mano. Se vier um Silver Chariot, velho. Eu tô de boa, mano. Ih, apareceu sem querer. Você sentou parar o tempo aí, mano? Eu fui sem querer. Eu tava vendo com os botões eu usava. Tá, veio o Killer Queen, velho. E... Desculpa. Ó, ainda não acabou o tempo. Falta um minuto ainda, aparentemente. Ah, vai lá, então. Troca aí. Pelo que eu tô vendo aqui no relógio, por exemplo. É que eu também não contei os segundos na hora de fazer o negócio, né? Troca aí, troca aí. Mano, tipo... O que vier agora eu vou ter que aceitar, trado. Porque, infelizmente, já... Tipo, vai ter acabado o tempo já, trado. E aí, tipo... Eu só espero que não venha um The Ward. Porque senão vai ser The Ward contra The Ward. Não vai ter graça nenhuma, trado. Então, aí se vier um The Ward eu troco. Para ficar mais justo. Se vier um The Ward, desde que eu troco, né? Porque você vai escolher o tempo faz tempo, já. É real, né? Vamos ver. Vamos ver o que eu quero pegar. Usei a flecha e... Star Platinum. Star Platinum vai ser hoje. Star Platinum vai ser hoje. Da hora, mano. Vou tirar uma parada aqui, mano. Se eu tenho como usar. É que eu tenho vários enroles bíblicos, trado. Eu não sei se esse daqui serve alguma coisa. Mas para que serve? Então, eu não queria saber também, mano. Eu não entendi nada. Vamos ver. Tem como usar aqui o bagulho do Shine. Para ver se eu pego o Star Platinum no Shine, mano. Vamos ver. Será que você vai tentar? Ó, tá. É, não deu certo, não. Bom. Não, eu vou... Será que eu tento com o The Ward? Já que ele é muito bonito, cara. É, se eu fosse você, eu não tentaria, não, mano. Porque eu... É, vai saber se eu pego aquele Shine que você pegou. Aí... Eu tenho que usar uma Flash Requin aqui também, mas não aconteceu nada. Bom, tem muita coisa aqui para usar, mas de repente não conseguiu usar nada direito. Ih, bom, Alcan. Tá preparado aí, mano? Você conseguiu The Ward e eu com o meu Star Platinum? Eu estou, maninho. Então, vambora. Vamos fazer uma melhor de 3 aqui para a gente ver, né? Ih, vambora. Vai. 3, 2, 1 e... Vai. Ó. Beleza. Ó. Nossa. Beleza. Vamos ver. Então, né? Agora você... Você pegou por 45 mil ataques agora. Vai. Vai ser pegou por 45 mil ataques mesmo. Ué, tu morreu? Ah, não. Não, eu só. Aí. Aí. Ó, beleza. O Papai Neto não é gostar nada disso? Não é mesmo, não. Uh. Será que eu consigo usar o Barragem enquanto... Não, não consigo, não. Ó, beleza. Ah, eu dei o ataque errado. Nossa. Você me pediu meu time stop. Eu parei seu time stop, mano. Que bom, mano. Não, você não devia ter feito isso. Beleza. Ó. Vem cá, vem cá. Boa. Ai, 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 ai. Tá com quanto de vida, mano? Só pra eu tirar uma dúvida aqui. 180. 180? Nossa, tô muito no lucro, então. Ai. Dá, deixa pra trás. Aí, foi. Nossa. No final, véi. Ó, beleza. Uh. Na branca, é isso, cara? Isso aí foi injusto. Ah, mentira que isso aqui aconteceu, véi. Eu usei o beat, dá pra você tava no chão ainda, véi. Nossa. Caraca, agora... Ó. Agora eu pegou. Nossa, coitado do NPC ali, véi. Coitado do NPC ali, mano. Dá licença, mano. O cara me batendo nem nenhum, véi. Mas, lógico. Você veio pra cima? Ó. Vem então, cara. Vem então. Ó. Ixi. Tá bom. O cara tem que também jogar uma placa de trânsito ali, mano. Lógico. Não é fácil que uma placa de trânsito na cabeça não deve doer. Deve. Deve doer. Não só a placa de trânsito. Qualquer placa na cabeça deve doer. Será? Uma placa de madeira... A placa de madeira deve doer. Nossa, uma placa de madeira dói, hein. Uma placa de madeira não dói, mano. Imagina, tipo, uma placa de madeira aí. Você, ó. Toma. É. Tô imaginando. É imaginando mesmo. Porque eu te bati com o soco. Não foi uma placa de madeira que eu te bati. Você vai imaginar se é fértil. Cara, saca o plano de vida. Não é possível, mano. Eu ouvi isso aí. Nossa, você pegou o meu ultimate. E aí, Breno. Caraca, que da hora o ultimate do The World, mano. É, então. Eu não vi que eu tomei também, cara. Eu nunca tinha visto. Hã? Nossa. A câmera pra mim bugou. Pra você bugou também? Eita, eu saí voando. Não, pra mim não bugou não. Ah, pra mim bugou. Eu não consegui ver. É, Zeca. Então, vambora. Ó. Nossa, barrede contra barrede. Toma. Tá bom. Ó. Vai. Toma, toma. Boa, consegui. Tá bom. Ó. E aí, morreu? Ah, morreu, morreu. Ah, achei que você não falou nada. Achei que você ainda ia levantar, mano. Não, não. É que eu não tinha visto como... Tá, tá. 1 a 0 pra mim aqui. Ô, caraca. Mas o Lucas do Stent é uma da hora, velho. É muito da hora a animaçãozinha dele, velho. Tá 1 a 0 pra mim, então, cara. Tá. Vamos ver, ó. Esse aqui eu tenho uma flecha chamada... Tipo, flecha estranha, mano. Weird arrow, velho. Bom. Eita. Sei lá, depois eu vejo o que isso aí faz. Bom, tá pronto? Estou. Então, vambora, vai. 3, 2, 1 e vai. Lembrando que é melhor de 3, então agora se eu ganhar, você já perdeu. Tá só a reunião. Ó. E aí, cara. E aí, cara. Que isso, mano? Teu chute foi mais forte que o meu soco. Lógico. Já viu perna sendo mais fraca que... Depende, cara. Já viu muita gente em academia que só treina o braço. Esses caras são estranhos. Winner. É verdade, né? Ah, mas o ele é estranho. Isso aí mesmo. Já viu o Deus da Guerra só não treinar a perna? O cara não tem resistência nenhuma pra correr. O cara nem usa o chute. Mano, um cara que deve ter um chute forte é o Mike, velho. Porque, pelo amor de Deus. Nossa, esse aí deve treinar pra caramba na academia, velho. Ó. Os dois chutes. Os dois, os dois, os dois, ó. Ai, não. O seu relu. Tá ligado, né, Bruno? Uh. Ó. Boa. Dá licença, velho. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Isso aqui é muito difícil. Ó a placa. Tá tudo, velho. Anota a placa? Anota a placa. É mó... Você sabe o que eu quero triste, mano? É amável o município na placa dos casos. Mas agora não tem como, mano. Tá bom, mano. Tá bom. Tá da hora, cara. Não, 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 não. Beleza Mano Nossa, tu cancelou meu ataque Você deu dash? Aham Nossa, eu não sei que deu dash Não, não Tu me te dá um, moleque Você não vai anotar a placa não, mano Eu que vou anotar pra você, relaxa Você não vai anotar a minha placa, não Eu vou anotar a placa Ah, meu carro, mano, ele vai saindo me dar multa É, o problema agora é O meu caminhão aí tá atropelando Nossa Olha isso, mano, 60 de dano, velho Nossa, velho, 70 Agora anotar a placa Vai anotar a placa agora? Anotando a placa Anotando a placa Tá anotando a placa Tá anotando a placa Nossa, não consegui Sabe quanto de vida, velho? 86 86? Aham Nossa, isso aí Eu tô com 113, mano 170 e pouco Acho que 170 e pouco Cara, eu apertei o Z sem querer Você apertou o Z e veio direto pro meu ataque, mano Eu gostei disso Eu tô muito sem querer, cara Como é que você faria mais disso aí? Não, não Ai Ó Vem aqui, vem aqui Ah, não, velho Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Que isso, mano? O teu Z vai muito longe, mano Ah, o meu também vai Agora que eu vi Ah, não, é ruim Beleza Ó Não Levanta aqui, levanta Ah, não, não deu uma range ainda, velho Já era, já era, já era Já era nada Aqui, ó Vem aqui Ah O cara, o cara continua correndo, velho Não Nossa, mentira, velho Calma, você morreu? Morreu Aê, caraca Star Platinum, moleque Nossa, mano Mano, eu tô muito feliz que o Star Platinum venceu, mano É tipo, o Star Platinum é o meu stand favorito, velho Ele é muito bonito, mano Olha isso, mano Cara, agora eu vou tentar usar isso aqui Vou tentar usar Ah, vai lá, vai Tenta, tenta, tenta Você vai, mano Você vai perder um stand lindo, mano Provavelmente Tu ganhou uma versão diferente Você ganhou ele Shadow, velho Caraca Cadê? Aperta M aí Vai, tipo, aperta M e vê o stand Vê qual é o nome Stand The World Ah, não aparece no The Skin? Não, deixa eu ver se no stand No stand info aparece Ah, não, só o The World Ah Ah, mas deve ser o The World Dark, sei lá É, mas Olha o Shadow The World, sabe? Tipo, eu sei que o Shadow The World não parece muito com isso aí Mas, tipo, bom Acho que é bem da hora É bem da hora Bem bonito, bem bonito Parabéns, entendeu? Deu sorte aí, velho Deu muita sorte, velho Deu muita sorte, mano Mas é aquilo Star Platinum Supremo assim, né, mano Ela lançou minha placa O que eu tô triste Só é que o Star Platinum Ah, não Eu tinha time stop, sim Eu não sabia que eu tinha time stop Ah, mas o time stop Eu tinha que juntar Tipo, ultimate Pra usar, mano Por isso que eu tô com isso Eu não lembro Eu não lembro o botão Pra mim usar time stop, cara É H, mano Como é, agacha, vai ser H Provavelmente é assim Ah, é, eu preciso de ultimate, é É, então Eu também tinha que ter ultimate Mas não sabia, velho Caraca, mano Então a gente, tipo Nenhum dos jogadores usou habilidade Tipo, ou pior que A partida inteira Sempre que eu tava longe de você Eu ficava defendendo Porque eu tava com medo De você usar o time stop, velho Eu quero lembrar o botão, mano Se eu lembrasse eu teria usado Ainda bem que você não lembrou Ainda bem, velho Caraca, mano O pior que Calma, você tem ultimate Pra usar agora, ou não? Ah, eu preciso carregar Carrega um pouquinho Do ultimate aí, ó E aí, tipo Eu vou carregar um pouquinho também Porque aí, tipo Eu vou Eu vou tentar, tipo Ficar defendendo E você usar o time stop Me ataca, pra ver se você consegue Tipo, me Me atacar de boa Qual que é o botão da ult mesmo? Tá, junto É, tipo, metade ali Trabalho da barrinha Sabe com quantos? Calma que eu tô quase chegando Tá bom Usa, tipo, um ataque Tipo, seu T O seu C É, é o que eu tô fazendo Que ele carrega mais rápido Aparentemente Tá, eu já posso usar Ih, calma Que eu tô chegando Tá bom Eu sempre preciso lembrar O botão da placa de trânsito, cara Eu nunca lembro Ó, tá Já tô Já tô pronto aqui O que é o TX? Você que escolhe, pode ser? Vai Vem cá, vem cá, vem cá Tá, fica defendendo Tá bom, vai Time stop Ah, defesa sai Ah, ele para de defender, ó É, na hora que você usa O defesa sai É, então Legal que, tipo Eu tentei usar o O meu ultimate ali, né O beatdown Mas não funciona Porque eu gasto muito Na barra de ultimate Para fazer esse negócio Então, para usar o beatdown Depois fica bem difícil, vem Muito bem difícil Cara, eu achei muito Pulo os stands do jogo É, os stands são muito bonitos A animação é muito da hora Mas, enfim, rapaziada Basicamente, isso aqui é o vídeo A gente testou aqui Os stands, né, mano Teve uma competição de sorte Para ver quem pegava o quê E acabou que no final Foi o clássico Star Platinum contra o The World Então E ainda pegamos Dois Shines Dois The World Shines Nenhum Star Platinum Shines Infelizmente Mas, é isso aí Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E favor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.